A construção de núcleos habitacionais na região norte de Araraquara estrangulou o sistema de abastecimento de água desta região da cidade. Em agosto do ano passado, para suprir essa necessidade, o DAE iniciou a perfuração de um poço no Selmidei, mas a obra parou há meses e o Mato Alto toma conta do local. Quem mora aqui perto diz que essa obra parou em novembro de 2017. Técnicos do DAE falam que o poço já está totalmente perfurado, cerca de 500 metros de profundidade. O Genival, que é vizinho, fala da última vez que viu trabalhadores por aqui. Eles acabaram metade do ano, no março e novembro, e deram o tempo, porque a última vez que vieram aqui foi na última semana de dezembro. De acordo com informações que constam no site do Departamento de Água e Esgoto de Araraquara, o investimento para a perfuração deste poço é de R$ 1,3 milhão. A obra teve início em agosto de 2017. Quatro meses depois, de acordo com informações do DAE, o poço está totalmente perfurado, cerca de 500 metros de profundidade. Agora, toda essa área aqui, falta receber a construção do sistema tecnológico, que vai fazer a interligação com o reservatório, que ainda será construído ao lado dessa caixa d'água. Fecharam aí e nunca mais não veio ninguém aqui. A placa que tinha também da obra, também da construção, o vento levou e nunca mais ninguém veio aqui. E enquanto o poço não entra em operação e o abastecimento de água é normalizado, aqui no setor 4 do Selmidei, a gente atravessa a rua e encontra aquela situação. Um vazamento de uma caixa d'água que desperdiça 24 horas por dia, segundo quem mora aqui na frente, água potável. Você presencia essa cena todos os dias, Genival? Todos os dias. Moro aqui há cinco anos e todos os dias essa água é constante, não para. E está sempre vazando, não tem termo, sempre está vazando essa água. Os moradores questionam o DAE, quando que esse problema será resolvido. Segundo informações que a nossa reportagem levantou, o problema está na falta de manutenção em um registro da caixa d'água. Dá dó, né? Porque a gente paga, o que vai para a pasta do nosso relógio a gente está pagando. Agora essa daqui ninguém está pagando, quem está pagando somos nós também, né? Essa água parada aí, ela está há mais de um ano correndo aqui. E vocês moradores, você por exemplo, já procurou o DAE, já informou desse problema? Já procurei, já mandei fotos para o DAE. Eu liguei, eu vou conversar com pessoas que vêm aí, e eles disseram para mim, é absurdo o que ele falou para mim. Isso aí é um vazamento normal, como se fosse um ladrão da caixa.